Prezado ouvinte, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que nós menos entendemos é a cruz de nosso Senhor. Tão bom pensar nesse mistério, o mistério da cruz, mas ao mesmo tempo é necessário pedir a Deus para entender, porque é difícil, poucos são aqueles que entendem esse mistério. E quando Deus Nosso nos dá a graça de entendê-lo, de seguir esse caminho verdadeiro que é o nosso, que é justamente aquele do sacrifício, fazer um ato em honra àquele que nos fez e que nos remiu, em honra do Criador e Salvador. Isso é uma cruz, porque muitas vezes, por causa da nossa natureza, por causa do pecado original, custa-nos grande esforço, e é esse esforço que Deus quer ver em cada um de nós para provar justamente nosso amor para com Ele. Mas o que os homens menos entendem é justamente essa doutrina, que, como diz São Paulo na Epístola aos Coríntios, na sua primeira epístola, que é para os judeus um escândalo, e para os gentios é uma loucura, é uma vergonha querer acreditar num crucificado, ou acreditar nesse instrumento que era o label da humanidade. Agora não é mais um label, agora é o troféu. E esse troféu não é de qualquer pessoa, é o troféu de nosso Salvador, o troféu de Jesus Cristo. Que um Deus morresse para salvar os homens já é um mistério profundo, mas entender que Ele morresse dessa maneira, na cruz, isso nós não podemos entender. Que devem associar-se, portanto, esse estupendo sacrifício morrendo a si mesmo, e as suas paixões, eis o que escandaliza, e lhes faz dizer, como os carfadnaítas, que disseram para o nosso, é duro demais ouvir essa palavra. Quantas e quantas vezes nós ouvimos dos outros, a igreja exagera, a igreja cobra demais, não é preciso fazer tanto, isso é um martírio, e no entanto, o mundo é muito mais maldoso, cobra muito mais de nós, exige muito mais de nós, do que a própria verdade. O que o mundo não exige das mulheres hoje, para poderem serem benquistas, para o prazer desordenado. Tem que se exporem às revistas, aos outdoors, às pessoas, aos homens, em todos os lugares, para serem tidos como algo de atenção. No entanto, o que a igreja exige das mulheres, que sejam modestas, que sejam recatadas, e com esse valor, elas vão ser verdadeiramente estimadas. é diferente do que se exige o mundo. Aquilo que Deus exige de nós, é uma verdade. Não deixa de ter um sacrifício, andar com modéstia, não quero dizer que não seja um sacrifício, mas andar sem pudor, é uma vergonha. Então, o mundo exige de nós, a nossa degradação. Deus exige de nós, a nossa correspondência, correspondência a uma verdadeira ação. Então, por isso, essa cruz para nós, é sempre valiosa. E devemos sempre olhar para o nosso divino Redentor, para o bom Jesus Crucificado, e pedir que nos faça entender a sua doutrina. Porque depois, que eles disseram isso para nosso Senhor, São João, no capítulo VI, nosso Senhor falou com os apóstolos, se vocês também querem ir, preferem seguir essa maneira de agir e de pensar? Ou seja, eu não vou mudar a minha doutrina. Por que que Jesus não podia mudar a sua doutrina? Não podia amenizar um pouquinho? Não podia, quem sabe, compreender a fraqueza humana? Ele que é tão bom, tão compreensivo, tão cheio de misericórdia, ele podia, ali para os apóstolos, para não perder tanta gente que estava abandonando e indo embora? Ele fez o contrário. Se vocês também quiserem, podem ir juntos, mas a minha verdade, eu não posso mudar. Não há o que mudar na verdade, não há o que mudar em Deus. Deus é imutável, pela perfeição infinita que Ele tem, que Ele é, não que tem, que Ele é. E por ser a perfeição infinita, não pode, como eu vou mexer na perfeição? Ela vai se tornar imperfeita. Deus não pode ser mudado. A doutrina não pode ser mudada. A cruz tem que ser seguida, tem que ser amada, tem que ser abraçada, como Santo André abraçou a cruz. Ó cruz, tanto tempo desejada e amada. Portanto, prezado ouvinte, forçoso, é que ouçamos, com muita boa vontade, essa palavra da salvação. A cruz reconciliou o céu e a terra. A cruz fez com que nós aprendêssemos a guerrear contra o nosso inimigo e nos ensinou a ser vitoriosos com esse instrumento, com essa espada que leva o homem a se igualar a Deus, até no sacrifício, igualar no sentido de que ele se diviniza na sua generosidade e tudo mais. Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus. Assim, quando nós sacrificamos, nos esforçamos, estamos justamente ajudando, ou melhor, compartilhando do sacrifício de Cristo, que é homem verdadeiro, mas também é Deus verdadeiro. E que, sendo homem Deus, consumou com perfeição a sua vontade, fazendo a vontade de Deus, de Deus Pai, e merecendo a felicidade da glória, o trono da eterna glória, à direita do Pai. Peçamos a Virgem Maria, nesse momento, que coloque no nosso coração essas disposições e que nos faça sempre amar a verdade, mesmo que nos custe muito, mesmo que nossa cruz seja pesada, nosso Senhor vai nos dar força para carregá-la até o fim. Salve Maria!